Agora vamos para a 18ª proposição do livro 1 dos elementos euclides. Em qualquer triângulo, o ângulo oposto ao maior lado é o maior. Então aqui você, dos três lados você tem o maior. Então esse ângulo aqui oposto a ele vai ser o maior. Isso que ele está dizendo. Se você sabe qual é o lado maior, então você sabe, por consequência, qual é o ângulo maior. Vai ser o oposto. Então seja ABC um triângulo tal que AC é maior que AB. Então aqui você vai ver que o ângulo B vai ter que ser o maior. Agora, pelo menos do jeito que está aqui, a gente vai tentar mostrar que esse ângulo é maior que o oposto a esse. O do vértice B é maior que o do vértice C. Então afirmo. ABC é maior que ACB. O do vértice B é maior que o do vértice C. Como AC é maior que AB, a gente encontra um ponto D tal que AD igual a AB e traça o segmento BD. Então aqui, ADB é exterior ao triângulo BCD. Então ele é maior que DCB. Mas DCB é o ACB. Só que o ADB é igual ao ABD. Porque esse triângulo aqui é isósceles. AB igual a AD. Logo, ABD é maior que ACB. Então esse ângulo aqui é maior que esse. Só que ele é uma parte do ABC. Ele é uma parte do ABC. Ele é menor que o ABC. Então ABC é maior que ABD, que é maior que ACB. Então ABC, por consequência, é maior que ACB. Quer dizer, o ângulo do vértice B é maior que o ângulo do vértice C. Por quê? Porque uma parte dele aqui é maior do que o ângulo do vértice C. Agora, se vale isso daqui, se o AC é maior que o outro lado, BC, também pela mesma demonstração, o ângulo do vértice B vai ser maior que o ângulo do vértice A. Então ele vai ser o maior do triângulo ABC. Então, basta mostrar aqui, para esse caso. Porque a mesma demonstração vai levar à conclusão de que o ângulo do vértice B é o maior dos três ângulos internos do triângulo ABC. Então, até a próxima demonstração. Até mais! Tchau!